Vitória da Conquista nesse momento assim, ó. O povo... Vitória da Conquista. O povo pede abertura do comércio. O comércio já tá aberto. Olha aí, ó. Como é que tá? O Bolsonaro tem razão. Esse decreto do governo do Estado, decreto municipal, o STF, ele está acurralando as instituições, indo de encontro ao governo federal. O Bolsonaro tem razão. O povo não pode morrer de fundo. O povo precisa trabalhar. Precisa acordar para o que está acontecendo. Não dá mais, não dá mais, não dá mais pra aguentar. Um mês em quarentena, enquanto as nossas contas não entram em quarentena. Veja que trabalhadores, clientes, usa máscara, usa distanciamento social. Faz o que pode pra poder se curvar ao problema. Faz o que dá. Problemas existem sempre e vão existir na vida. E todos aqueles que surgiram. Aqui é a vitória da conquista. Devemos encarar a força de abril. Personário tempo bom. Somos covardes, somos covardes, somos covardes, somos covardes, colocando o pão de cada dia em nossas mesas e os mais prontos.